Eu volto com a Jaqueline Mendonça ao vivo do local onde uma pessoa morreu depois que o teto de uma loja desabou. Imagino que o local continua interditado, né, Jaqueline? A gente está acompanhando as imagens aí, ninguém pode entrar, ninguém pode tirar nada, até porque a Defesa Civil já condenou o imóvel. Exatamente, para quem está chegando agora, bom dia, esse fato aconteceu ontem, por volta de 11 horas da manhã, o teto dessa loja que vende, vende porque ela existe em outro local, né, vende imóveis, decoração, eles estavam reformando esse local quando o teto desabou. No momento tinham três bombeiros, dois conseguiram escapar, um ficou, infelizmente esse senhor de 54 anos, o seu Augusto Gonçalves, ele acabou morrendo aqui no local. Na entrada anterior a gente falou com o seu Francisco, que é irmão do proprietário, inclusive ele pediu para deixar claro para a população que o irmão está dando todo o auxílio, né, que a família precisa, ele está do lado da família, e inclusive a família está sentindo muito pela morte do pedreiro que aqui estava trabalhando. E o corpo de bombeiros, né, aqui nós estamos com o Tenente Vênin, o bombeiro, o corpo de bombeiros esteve aqui no local, o SAMU também, e vocês fizeram um trabalho intenso para tentar salvar a vida do senhor Augusto, não é? Sim, bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Então, a partir do momento que nós chegamos, né, já encontramos a vítima inconsciente, estava em parada cardiorrespiratória, Então, juntamente a nossa equipe do bombeiro, com 14 bombeiros e mais equipe de suporte avançado do SAMU, nós iniciamos todo o protocolo de reanimação cardiopulmonar, então todos os procedimentos previstos, medicamentos, equipamentos necessários que são utilizados nessa situação para tentar reverter essa parada cardiorrespiratória, realizar a ressuscitação cardiopulmonar da vítima, foi realizada incansavelmente por mais de uma hora, e infelizmente a vítima não demonstrou evolução nos seus sinais vitais. Pois é, é uma situação muito tensa para quem escuta, para quem vive, para quem esteve aqui no local, mas a obra, segundo o CREA, é uma obra que não está regular, né? O Corpo de Almeiros tem uma importância nisso, porque vocês fazem vistorias em obras, em empresas, né? Como fazer uma obra dentro da lei, com tudo certinho, para não acontecer um tipo de coisa como essa? Então, assim, o que é o correto? Toda obra que eu for realizar, eu contratar um profissional qualificado e habilitado. Esse profissional, ele vai verificar a questão estrutural daquela edificação, como é que estão as colunas, pilares, vigas, teto, parte elétrica, e a partir daí ele vai emitir um parecer, um laudo, o que é que pode ser feito, e realizar essa reforma, ampliação ou construção da forma correta, seguindo os padrões de engenharia, evitando, assim, problemas futuros. A gente sabe que tudo que envolve esse tipo de trabalho é tudo caro, é burocrático, e às vezes as pessoas tentam se esquivar dessas responsabilidades. Mas, vamos repetir, qual a importância de, ainda assim, encarar essa burocracia e fazer tudo bem feito? Mesmo que tenha essa burocracia, mas é importante, porque a partir do momento que eu tenho um profissional qualificado ali, que entende de obras, que vai fazer a verificação correta da parte estrutural, essa parte elétrica, todos os possíveis danos que pode ter, quais os procedimentos que ele vai utilizar para minimizar possíveis acidentes, posteriormente, o benefício para mim vai ser muito maior, porque eu vou ter minha obra de forma segura, vou evitar o acontecimento de alguns acidentes, e acidentes que, infelizmente, às vezes podem até ser fatais. Aqui nessa obra, ou nessa empresa, os bombeiros não fizeram vistoria anteriormente? Fizeram? A parte nossa de vistoria é contra a legislação de incêndio, então, são as medidas preventivas de incêndio. Essa parte estrutural de edificação fica por conta do CREI e Defesa Civil Municipal. Pois é, Marcelo, é uma situação complicada. Muita gente tem um amigo que pode fazer mais barato, tem alguém que tem experiência, ah, já fiz uma obra, vou fazer outra. A primeira deu certo, mas é muito arriscado, né, Marcelo? Fazer por conta própria, ou confiar em pessoas que não estudaram para isso, que não entendem bem como funciona essa logística de construção, né, Marcelo? Exatamente, por isso a importância de um profissional qualificado, por isso a importância de um registro, de todo esse processo, que como o nosso entrevistado disse, é um processo burocrático, é chato de fazer, sim, mas é uma segurança maior para você, é uma segurança maior para quem está trabalhando nessa obra. Infelizmente, uma pessoa morreu vítima desse desabamento, estava trabalhando, né, saiu de casa, como todos nós fazemos todos os dias, né, quem trabalha fora, sai de casa, acorda, vai, né, acorda, sai de casa, vai para o trabalho, e imagina que você vai voltar, como todos os dias. Só que, infelizmente, esse homem não voltou para casa, a família, claro, está sofrendo muito. Conversamos agora há pouco com o irmão do proprietário da loja, disse que a família deles também sofre muito por conta dessa tragédia que aconteceu. Claro que ninguém esperava, ninguém queria que acontecesse isso, né? Obrigado, Jaqueline, obrigado também ao nosso entrevistado aí pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã.